Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um ângulo um pouco diferente, tá assim de ladinho Porque tem o Chroma Key aqui, eu não quero usar ele agora Então assim, deixa de lado até ficar parede branca com parede azul aqui pra vocês Legal! Enfim, eu não tô aqui pra falar do meu setup E sim pra falar do primeiro link que tá aí na descrição É da Microsoft Story É pra você comprar jogos, Minecraft, outros jogos também E o principal que eu vou jogar aqui hoje, que eu comprei lá Que é o Forza 7 Eu achava que não dava pra jogar esse PC, mas sim, eu achava que não dava Burrice Inclusive, clicando no meu link, você vai direto pro game Mas tem a opção de você navegar pela loja e comprar outros games do seu endereço Se você quer me ajudar comprando pelo meu link, é só clicar no meu link Você vai direto pro game, Forza E do Forza você pode pesquisar lá na loja outros games também Que você já pode comprar o game, baixar no seu PC e me adicionar Pra gente poder jogar juntos Porque eu não tenho amigos que jogam Forza no PC Então eu vou precisar de muita gente pra jogar comigo quando eu for gravar Aquela zoeira insana que eu sempre gravo aqui no canal Igual esse vídeo que vocês vão ver a seguir Eu gravei sozinho aqui Beleza? Então bora pro vídeo Tá bem bacana, vocês vão curtir horrores E se vocês gostarem, taca o dedo no like Que eu trago mais pra vocês Tamo junto Que é nóis Tem demência? Parece, mas não é Taca o dedo nesse like Eu vou dar aquela meta marota de mil likes Se tiver mil likes aí eu gravo mais força pra vocês Beleza? Vamos nesse copa de pilotos aqui Você vai pra ver como é que é Velocidade Caraca, meu irmão É muito forte Moleque, já tamo no comando, criança Vambora, filhão Mas aqui não é multiplayer não, né? Mas vambora, ganha da máquina Sai amarelinho Você tá me atrapalhando em passar, meu querido? Fica pra trás aí, ó Stereo online Ai, meu Deus Já passamos todo mundo Tão melhor que Stereo online aqui Não tem Stereo online nessa caramba, não É igual o BMX agora Ai, meu Deus Você não é tão bom assim Não Pressione Y Eu não tenho Y no meu controle, meu Deus do céu O que que é isso? Volta aqui, seu safado Eu vou te pegar Eu vou jogar multiplayer, mano Multiplay é melhor, né? É sim Tem um helicóptero ali, mano Ela é um helicóptero, cara E aí, cara? O quê? Pressiona o botão o quê? Não tem esse botão aqui no meu controle Pelo amor de Deus Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, são um lugar atrás de mim aqui, meu querido É aqui, aqui Aqui atrás, aqui atrás Aê Pode ir ficando aí Vou te dar até um tapinha no popote aqui, ó Quê? Ah, acabou a corrida Valeu Perdi? Fiquei em terceiro Ou fiquei junto com a amarelinha Eu não sei Também não sei Segura, mano Agora nós vamos caminhão, mano No carrinho nós não foi bom, não Mas nós é bom nisso aqui Aham Não dá pra botar em terceira pessoa, não, mano? Assim ferra tudo Ai, tem um retrovisorzinho ali, mano Olha que legal esse negócio aqui Ai, meu Deus Sai, 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 sai Ai, virou, 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 virou A gente vai ganhar essa, mano Não quero nem saber O caminhão tá na minha traseira aqui, mano Oh, tamo em primeiro, mané Só não dá molinho Só não dá molinho nas curvas Só não dá molinho nas curvas Já dá uns toquinhos Que loucura Ai, 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 ai Deu, 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 deu Tô vendo a linha de chegada no mapa Tô vendo a linha de chegada no mapa, mané Vamos ganhar esse aqui A linha de chegada no mapa, mané Olha aí Olha aí, com o BMX Olha aí, com o BMX Passou Voado Mano, vamos jogar multiplay Porque, meu Deus Tá muito easy isso aqui Dá um ligue na banheira que eu comprei, mané Olha isso Depois eu vou ver se dá pra tunar a coisa toda E eu volto Vou fazer uma corridinha louca aqui Multiplay Moleque, agora vai dar boa, moleque 21 barra 24, moleque Caraca, mano Eu não acredito que eu vou jogar isso aqui online Eu não tenho dinheiro pra comprar isso aqui não, meu querido Você é doido? Eu tô pobre Só vai Sai vermelhinho, sai vermelhinho Aí, já estamos em segundo, hein, mané Já estamos em segundo aqui online O cara tá batendo em mim de propósito, moleque Na moral, ele tá vindo na minha poupança Como poeira aí, ô, mané Vamos mostrar que não é só no offline, não, moleque Vamos embora no online também Se chegar em segunda, não pode, tá bom demais, né Tomara que seja uma volta só Nem sei quantas voltas Uma volta de seis, moleque Meu Deus, ferrou Eu nem sabia que tinha seis voltas nessa, caramba Aí, aí Deu ruim Onde é que tá o mapa? Aí, tá ali Aí eu fui lá pro mapa, ferrou Que isso? Ô, que absurdo, mano Pra que isso, mané? Não bate em mim, caramba Os caras tão com raiva de mim, mané É porque eu comecei a bater nele Eu sou sujo Ô, mas tá bem, mané Ô, mas é, mané Segura que é nóis, hein Bem-vindo à zoeira Mano, o cara já deve ficar Ah, mano Na moral De segunda eu fui pra nono Tô em último, praticamente Vou passar pro oitavo agora, moleque Já tô em quê? Tô em oitavo Segura, segura Não, não bate em mim, não Não bate em mim, não, mané Ah, online tem mais emoção, cara Dá pra zoar os caras, né Pra bater no cardês e deixar eles doidos E eles vêm doidos Querem bater na gente É claro Vamo bater, vamo batendo aqui, caralho Ai, ai, ai Não bate em mim, não, mané Tô em oitavo Pelo menos eu não tô em último Mano, a gente não pode frear em curva, não, mané Tem que ir acelerando assim Driftando igual um louco, ó Moleque Não joga muito Tô na pista do Xbox, moleque Segura Ai, dá pra jogar com a galera do Xbox aqui Eu não sei Responde aí nos comentários Vocês aí que manja dessas coisas de Forza Eu tenho a conta Microsoft Se der pra jogar com o pessoal do Xbox Me avisa aí que eu A gente deu um jeito, eu não sei A gente dá pra jogar Forza Freia na curva, não, mané Freia na curva, não, mané Freia, não, mané Continua acelerando, mané Ai, ferrou Não, 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 não Última volta, mané Não, não Tem que zoar o gringo ali Ah Eu não vou conseguir Pelo menos eu fiquei em sétimo O décimo resetou Nossa, queridos Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Se você gostou Deixa aquele like aí Vamo bater aqui esses mil likes Se inscreve no canal se você é novo aí Me diga aí Se dá pra me jogar com o pessoal do Xbox Eu não sei Eu realmente não sei se dá pra jogar com o pessoal no Xbox Mas falem aí nos comentários Que aí eu vou saber Vocês que manjam muito mais do Xbox Então deixa de acessar o link na descrição Pra você poder comprar seu joguinho Se você me ajuda muito, beleza? E é isso aí Bom fim de ano a todos Boas férias Feliz Natal, meus queridos Esse aqui deu seu último vídeo antes do Natal Então Feliz Natal Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui Muito obrigado pelos 50 mil inscritos É isso aí É só evolução Vamo arrumando uns joguinhos novos Pra poder fazer umas edições bacanas pra vocês Igual essa aqui também Beleza? Tamo junto Ah, tem chroma aqui agora, né? Pra fazer umas edições mais bacanas ainda Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu Beijo no Popoint E até o próximo vídeo Valeu